Eu mesmo sou um docente. Eu não posso imaginar que um docente está parado em frente de uma classe para perjudicar muito. Obviamente, eu tenho uma história que tem um docente que está contra esse e contra muito. De experiência, de todos os anos, quase de cinco anos que eu estou dando, aliás, eu ainda não posso confrontar um maestro com qualquer perjudicador de uma classe. Eu não posso imaginar que um docente está na perigua, absolutamente. Uma vez que a política, o governo, o comissão mesclar, de maneira de dar uma aliança também, nós temos um problema grande. De duas maneiras, de duas perguntas que eu vou contrar a mim, com que passo a minha turma. Claro que a minha turma vai ter uma passo legal, mas, sobre a maneira de dar uma vista, tem uma procedura. Então, se a procedura aqui não há acordo com a maneira que deve ser, não tem um caso que não é forte, que claramente segure o docente. E eu vou pedir que não tenha um outro docente para firme com os seus colegas, mas, sobre a querem estar um docente, não tem nada fácil, um docente tem nada para ajudar e educar os nossos colegas. A maneira de dar uma vista, toda a informação não tem uma maneira concreta ainda, mas uma coisa é muita vista. Uma vez, mas não tem vários escritos por escrito, e diferente do que eu não encontro do docente, porque quem está com uma menestra para fazer uma decisão assim, é um pacote mesmo. Então, e mais lento ainda, eu sei que o docente aqui tem um mestre de um zero de classe, caminando muito a gente preparando para diferentes estudos, tanto para ver qual é a escola, qual é a universidade, e não vai depois. Então, eu não posso tomar uma decisão como assim, e então, eu tenho uma falta de experiência, de ministro, e talvez uma rodagem que contem-se de uma lei. Então, se você tem um mestre de universidade, se você tem um mestre de uma direção aqui, busque a gente para acusar, e também pode ajudar a tomar uma decisão correta. Não tenho um escritório escrito, mas não vou avisar o que eu falei, mas eu acho que é uma maneira que a casa está menor por vista, tem gente que ligar o portal na amanecer, mas eu sei que não sei, mas é uma maneira que a casa não tem uma maneira correta. Então, eu entendi a minha inspetora e a minha inspetora, não guardo com a altura para resolver o problema. Legalmente, um mestre tomar um docente de casa? Legalmente lei? Legalmente lei? Um caso de lei, eu acho que, Babu, eu não posso fazer isso aí, eu não quero, sim, mas sobre um mestre treinado, eu não tenho para sempre, e, de verdade, eu vou ter que mudar o manejo, se está bom, cada quatro anos, eu quero dizer que eu não quero, que legalmente um mestre, não pode chegar a uma decisão assim, e quitar um docente, por exemplo, depois de fazer o oposto. Tchau.